Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como empenta em corte E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como empenta em corte E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como empenta em corte Vem como empenta em corte E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como empenta em corte E enche-me de novo E enche-me de novo Apoio Castelo Apoio